Agora no Amélia Rosa, Soparia da Terra! Venha conhecer e se deliciar com nossas sopas! Nos sabores feijão, legumes, frango, bacalhau, camarão e vaca tolada! Acompanhada com aquela torradinha! Ou se preferir, levaremos até você! Ligue agora! 8889-1671 e 9340-6851 Soparia da Terra! Funcionamos de segunda a sexta, das 17h às 21h! Estamos localizados na Amélia Rosa, vizinho ao bar Red Blue! Soparia da Terra!